E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, e bom, hoje tá sendo mais um vídeo das músicas secretas, só que parte 2. Não, nem eu sabia que ia conseguir sair esse vídeo. Funciona igual o primeiro vídeo, eu não preciso explicar muita coisa. As músicas já são auto-explicativas, e talvez esse aqui também seja o último, porque eu não encontrei mais nenhum além desses, e provavelmente não vai aparecer mais nenhum. Enfim, fique aí com o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 o seu like aí embaixo, me seguir no Twitter, se inscrever aí no canal, e claro, deixa aí nos comentários qual vocês já sabiam, qual vocês já não sabiam, e é isso aí, até o próximo vídeo.